Oi gente, quem a viu sempre aparece e eu voltei, não é mesmo? Bom, se você tá aqui, provavelmente você me conhece ou do meu blog ou do canal que vos fala que estava desativado há quase três aninhos, não é mesmo? Mas enfim, eu queria muito voltar com o canal e eu tô muito contente que eu tô realmente conseguindo voltar e esse ano é um ano muito importante pra mim porque é minha formatura então vai ser muito legal poder mostrar tudo isso e eu resolvi voltar hoje porque eu vou ter um rolê nesse final de semana eu vou num hotel fazenda e vai ser muito legal e é que eu queria agradecer Tchau E aí aqui tem um frigobar assim que você entra aqui tem uma bolsa técnica que a gente já colocou que a gente trouxe porque né, somos estudantes aqui tem uma bolsa técnica que a gente trouxe aqui tem uma cestinha com algumas coisinhas que devem ser pagas à parte tem uma TV tem uma cama de solteiro tem um espelho, tem um espelho com uma cadeira tem uma cama de casal tem ali o cantinho da bagunça que eu já fiz e tem aqui um banheirinho e olha só que bonita a vista lá pra fora lá no fundo tem a piscina acho que não dá pra ver mas já já nós vamos lá Bom gente, chegamos já mostrei pra vocês o quarto e agora nós vamos dar uma volta dá oi amor oi nós vamos dar uma volta aqui no hotel e ver o que tem por aqui já tá vendo ali que tem uma piscina vocês vão ver, é bem bonitinho ó, aqui é quando a gente entra aqui são alguns dos quartos o nosso é o último de lá aí aqui tem a recepção aí ali tem mais quartos ali pra baixo tem a área da piscina tem um mezanino aqui tem um gazebo ali embaixo tem bastante coisa aí parece que tem um lago ali do outro lado vamos lá olha gente, a gente tá chegando perto do lago aí tem patinhos vamos chegar mais perto pra dar pra ver e tem um monte aqui pertinho olha os patinhos tem um monte de patinhos aí tem alguns ali tem uma ilha agora a gente achou um lugar que é na beira do rio que é uma casinha de madeira que vai dar umas fotos lindas tá vendo? mas tem um monte de gente lá dentro então eu tô esperando o pessoal sair pra poder tirar foto né não? ó gente, ali já é a BR-040 é bem perto da estrada mesmo e tipo, nem parece porque aqui dentro é super calminho olha aí ali tem um restaurante aí aqui tem aquela casinha que eu acabei de mostrar pra vocês aí ali tem os chalets principais conseguimos vamos entrar na casinha aí tem uns sofazinhos aqui dentro olha só que bonitinho tem até uma mesa pra jogar uns baralhos aqui olha que lindo tem uma vara pra pescar ai que gracinha tem uma vara que eu quis pescar porque eu quis pescar tem uma vara aqui perdida olha só ai adorei estamos agora indo em direção à piscina tem bastante coisa aqui também eu tô vendo ali que tem uma área pra jogar vôlei alguma coisa desse tipo eu fui lá pra cima também aí tinha pra... tem um campo tem um monte de coisa ai aqui é tão bonitinho olha se a água não estiver muito gelada bom, eu vou entrar de qualquer jeito né olha tem um negócio lá no fundo deve ser uma área pra evento churrasqueira ah, churrasqueira, é verdade ai meu deus ai, muito gelada vai dar não não dá na aquecida muito gelada nossa muito gelada reguei ui ai eu caio olha que lindo ai reguei muito gelada vamos ver chegando aqui na área da churrasqueira tem uma tem uma área pra gente ficar olha a totó tem uma sala de jogos lá ah, tem uma sala de jogos aqui olha só tá aberto vem cá tá aberto pra... meio que pronta pro jogo também ó alguém deixou o jogo na metade bebolinho como que é o nome dessa ah, é poker né essa mesa aqui e aí e aí e aí e aí e aí vocês piscaram e eu voltei já fui na piscina já tomei banho já assisti filme já anoiteceu e agora a gente vai dar um rolê vai lá no restaurante ver o que que tem a gente não sabe se a gente vai comer lá mas a gente vai dar uma volta né então, vambora nós estamos aqui no Rio Grande da própria do próprio hotel aí o Felipe tá comendo um suco de de laranja eu tô com um suco de morango e nós vamos comer uma poçãozinha de lomba agora esses três agora que vem e aí café da manhã e a gente pegou bastante coisa porque a gente não é obrigado né o queijo broa enfim suco iogurte tudo que a gente queria bom dia dá bom dia né bom dia e agora a gente tá tomou café a gente tá dando mais uma volta aqui no hotel pra ver as coisas que a gente vai fazer agora e depois preparar pra ir embora né tem que trabalhar e aí e aí e aí bom gente então foi esse o nosso final de semana agora já está quase na hora de ir embora A gente já arrumou as coisas, já saiu do quarto E aí nós estamos aproveitando aqui um pouco da área externa Se vocês gostaram Dá um like aí no canal Se inscreve E me segue também no Instagram Que é a K com K A mesma coisa do canal que lá eu postei as fotos Tem mais informações E tem bastante coisa lá no blog também Espero que vocês tenham gostado Tchau